O que estão dizendo? É a escuridão da sua mente. Você é igualzinho a eles. Eu não entendi. Que você é igual a essas ruínas. Como é que é? Olha aí embaixo. Está saindo da minha sombra. Quando o coração perde o sonho, ele produz a ruína. E no final, você também se transforma em ruína. Elas estão saindo do meu coração. Eu achei que você talvez fosse uma exceção. Mas é uma pena. Eu me enganei. Espera! Sai da minha frente! Eu não sei o que está tentando me obrigar a fazer. Mas eu sei muito bem quem eu sou. Ainda não estou preparado para desistir dos meus sonhos. Não tenho tempo para isso. Purificador! O quê? É isso mesmo. Não há tempo a perder. Ei, você! Você deve saber como sair daqui. Isso é impossível. Ninguém jamais conseguiu fugir do fim de sonhos. Então eu vou ser o primeiro. Você não está me entendendo, não é? Acabou quando você chegou aqui. Agora você só tem que desistir. Então por que é que você não se tornou uma delas? O quê? Você me disse que quem perde o sonho se transforma em ruínas. Mas pelo que eu vejo, você não se transformou. Então, o que me diz? Cale a boca! O que você sabe? Fale! Você também não pode desistir dos seus sonhos. Isso é errado. Cale essa boca! Você não sabe de nada. Eu era como você no passado. Eu falava sobre sonhos. Pensei que fosse o mais forte. Mas eu fui um grande idiota. O que tem de errado em pensar que é o mais forte? Você é um idiota. Se não entende... Eu não vou desistir. Venha comigo, Cisma. Nós vamos conseguir. Eu não tenho o direito de ir. Existia uma coisa muito mais forte que eu no mundo. Eu perdi. Eu consegui perder tudo. Então, é mesmo isso que você acha? Você desistiu de tudo, não é? Você precisa continuar. Saiba que não existe volta para nós dois. Existe uma maneira de fugir daqui. Com a chave dos sonhos. A chave dos sonhos? Ela está no topo da dor. Você pode consegui-la. Mas vai precisar de muita força de vontade para ativá-la. A chave não para nada se não tiver isso. Eu tenho muita força de vontade. E também tenho muitos sonhos. Eu já tive um sonho. Você ainda não desistiu. Vem comigo. Se você tocar nele e eu te mato. É o Hel? Vem te buscar. Eu esperei muito tempo por isso. Eu não vou com você, Helm. Ora, vamos. Seja honesto com você mesmo. Eu conheço seus verdadeiros sentimentos. Afinal, quem é esse sujeito? Ele é seu amigo? É claro que não. É claro que eu sou. Eu sou um grande amigo do Buck. Aceite as forças em nome da nossa amizade. Vamos fugir, Cisma. O quê? Ele é louco, mas é forte. Vamos sair de perto dele. Temos que pegar a chave imediatamente. Tudo bem. Meu rosto. Você me agrediu. Vai pagar por isso, Buck. Não adianta você tentar fugir. Um homem ferido tem sede de muita vingança. Vamos até a Torre Pontiaguda juntos, Buck. Esse poder é... Você pegou o veneno do despertar. Isso mesmo, Buck. Agora é a sua vez. Por que você não experimenta o meu medo? Vai ter um belo sonho na cama de rosas negras, Buck. Por que você não me contou que eu podia fazer isso, esquisito? Fala agora. Você é demais, Buck. Aceite minha amizade e toda a minha força. Você não é tão bom para derrotar, Heldon. Então você é que é o Slash? Eu sou o Heldon. Venha se unir a mim e se divertir na eternidade, Buck. Cala a boca. Tenha calma, Buck. Buck! É a chave do sonho! Pegue! Não vou deixar! Sismo! Você está bem? Todos, Buck. Pegue a chave. É a chave do sonho. Me dá só um minuto. Eu vou acabar com ele. Agora você vai ver. Você não vai conseguir dominar o mundo, Buck. Desista e descanse em paz. Eu não vou desistir. Eu ainda tenho que realizar todos os meus sonhos. Agora descanse em paz. Slash! Mas por que você... Por que... Por que eu... Cisma! A chave do sonho foi ativada. O fim do sonho vai desaparecer em breve. Se eu vou te levar comigo. Só pode escapar. Aquele que ativou a chave. O quê? Então por que foi que me deixou fazer isso? Eu não poderia ativá-la sozinho. E eu... Também queria fazer isso pelo Jibak. E saiba, Buck. Que eu também fui uma grande criança de primas. O que você disse? Fico contente que uma parte de meu sonho tenha ficado em mim. E você fez isso. Me fez lembrar o que significa acreditar. Você tem um bom mestre, Jibak. Vá embora agora, Buck. Vá embora e realize seus sonhos. Vá, Buck. Vamos acabar com a brincadeira. Sinto muito, Jibak. Eu não consegui salvá-lo. Você conseguiu libertar a minha alma do cativeiro, Buck. A partir de agora, eu já sei exatamente o que vou fazer. Eu mesmo tenho que realizar todos os meus sonhos. Eu prometo, Cisma.